Opa, bundinho rapaziada, teloso aqui pra mais um vídeo de Geogaster, rapaziada, e dessa vez nós vamos fazer o que? Nós vamos platinar mais um país aqui no Explorer Mode, né? E faz tempo que eu não platino e, bom, se eu não platinar, o mapa vai continuar todo vazio. Bora aí andar um pouco, trazer mais países pro lado platina da força. Bora pro vídeo! Beleza, rapaziada, então estamos aqui com o mapinha do Explorer Mode, se vocês podem dar uma olhada, a gente platinou já Brasil, Bolívia, Espanha, Andorra e San Marino. Tem poucos países platinados, né? E tem alguns que eu nunca sequer toquei no mapa oficial, né? E eu acho que hoje vamos pegar um desses, vamos pegar aqui, África do Sul, parece ser uma boa candidata aqui, ó. Acho que a África do Sul merece um certo carinho, não sou um grande especialista em África do Sul nem nada, mas acho que eu sei brincar o suficiente, né? Acho que dá pra fazer daquele jeito. Então, bora lá ali, a gente começa jogando sem limite de tempo e se movimentando. Então, naquele pique, né? Startando, bora ver o que a gente consegue. Nice, ó, eu coloquei ali bonitinho o negócio, percebe aí que mudou a fonte do Geogaster, né? Então, naquele pique, né? A gente tá num lugar que... Cara, a África do Sul é boa porque esse lugar é bom, esse lugar é bom. Eu vou experimentar ir pra Sul. Vamos lá. A África do Sul é um bom país porque tem muita placa, entendeu? Então vai ajudar bastante, ó. Aviso pra galera aí que tem problema de epilepsia, essas paradas assim, né? Cuidado com as luzes piscantes, né? Não tem como. Tomar muito cuidado com isso. Escolhi aqui a região Sul, né? O lado Sul. E eu vou ir Sul até encontrar uma placa, basicamente. É isso a ideia. Aqui provavelmente é no meião da África do Sul, tá? Não sei lá. Bem na meiuca. Ó, ali tem um cruzamento que tem alguma placa ali, não tem? Deixa eu ver. Só o rio, só o nome do rio. Ali nada de placa, né? Beleza. Curum. Tem placa aqui, ó. Perfeito. R568, Ecandustria. Zitoneb. Beleza, é isso que a gente vai achar, então. R568. Deixar aqui já marcado esse checkpoint. Zitoneb. Eu acho que talvez seja difícil achar isso aí, tá? 568. Eu não sei exatamente onde vai ter a 568. A gente dá aquela procurada. É porque não tem tanta lógica, assim, necessariamente, nas estradas aqui. Tem um pouco de lógico, mas não muita lógica. Você pensaria que as 5 são aqui, só que aqui tem várias, né? Tipo, teoricamente, aqui 57, a gente deveria estar perto, né? Ou não, vamos procurar. Achei aqui, ó. 568. R568. R568. Que não foi tanto caso aqui de achar, né? Mas pode ser que esteja mais pra cá. Seja isso aqui, Ecandustria? Existe lógica, né? Aqui, ó. Ecandustria. Beleza. Ecandustria. E o outro aqui é Zitobene. Zitobene aqui, tá. A gente tá exatamente aqui. Exatamente aqui. A gente virou ali um pouco à direita. E a gente tá aqui, provavelmente, ó. Voltar ao começo. Ao norte tem uma curva pra direita. Aqui tem uma rua que sai. Em frente é uma represa. Em frente é uma represa. Ah, acho que é aqui, na verdade, ó. Vira à direita, represa, rua que sai. Aqui. Muito bem. Eu coloquei aqui o Pathlogger pra mostrar o caminho, né? Mas o caminho foi quase nada. Então tá bem suave, bem tranquilo. Começamos aí. Cinco minutos foi bastante tempo. Mas... Mas foi, né? Beleza. Opa! Caimão região costeira, hein? Que delícia. Que beleza. Olha que legal, ó. Olha que bacana. Mas... Hum... O problema é que se eu for aqui pra costa... Eu não vou ter o nome da cidade, né? Eu posso tentar alinhar a cidade. É uma opção. Ou... Sair da cidade e achar o nome da cidade. Não, peraí. Ó, tem... Tem o centro ali da cidade, ó. Aqui é bom, hein? Uh, aqui é bom. Deixa eu dar um jeito ali de... De ser, de repente, ó. Opa, aqui tem coisa. Opa, aqui é o nome da cidade e o nome da cidade. Não é aqui, eu acho. É? Não, aqui é a rua que eu peguei. Não? Cara, eu não sei se tem como descer pra essa cidade, né? Bom. Mar pro norte, né? A gente pode tentar usar isso a nosso favor. Vamos alinhar. Eu acho que é mais negócio a gente alinhar. Entendeu? Mar tá pra leste, na verdade, né? Mar tá pra... Nordeste? Leste? Leste? Leste e nordeste, né? Vamos ver. Aqui. Mas não é aqui. De erva. O mapa dando umas lagadas. Pro muscle bay aqui também acho que não. Talvez aqui, ó. Hum, tem várias cidades parecidas, ó. É. Muita cidade ali parecida. Qual era o nome mesmo do lugar ali que tava escrito no texto? Eu não acredito que vá ser pra esse lado aqui, não. Tá? Eu acho que é mais pro outro. É, tem umas cinco ou seis opções ali que eu achei que fazem sentido. Tá pro começo de novo? Mas é o seguinte, ó. Vamos tentar sair daqui. E ir embora, sabe? Será que a gente consegue? Não. Não vamos conseguir. Molequinho ali, meu. Comédia pra caramba. Cannabis Shop. Parece um lugar legal pra se viver, né? Os caras entregam cannabis ali de... Como é que fala? De... De vanta ali, cara. Loucura, loucura total. Pô, não sei se hoje é dia pra jogar, cara. Tá tudo lagando aqui pra mim, velho. Que inferno. Cara, é muito bizarro. Como é que não tem, tipo, uma rua que desce pra lugar certo. Impressionante. Ah, ali tem um nome de rua ali. Uma vez que a gente acha a cidade, vai ser tão fácil fazer o 5K, pô. Eu acho. Lighthouse Assembly. Tá bom. Tá, beleza. Isso aqui tem cara de estrada. Como os panoramas não estão carregando, velho. Muito lento. Foto do lado do Nelson Mandela ali na parede. Tá. É, opa. Tem ao norte ali montanha. Isso comprova que a gente vai estar mais pra cá mesmo. Talvez meio aqui, ó. Steel Bay, não sei. Essa é uma cidade um pouco maior, né? Aqui, ó. Acho que aqui é bom, hein, ó. Tem nome ali de coisa, vamos ver. Riversdale, Moseu Bai. R-102, N2. Pinnacle Point, Kwanonkaba. Tá. N2, esse aqui. Será que é só Jorge mesmo? É, R-102, N2, ó. Pô, se bobear é só Jorge ou essa cidade aqui, Moseu Bai. Faz bastante sentido também ser por aqui, não? Um pouquinho. Seria tipo por aqui, ó. A gente tá grudado aqui em Mossos Bay, provavelmente. Essa aqui, Mike's Hill Street. Ah, faz tudo isso. É aqui, perfeito. É, porque aqui é sem saída. Completamente sem saída. Perfeito, perfeito, ó. Muito bom, muito bom. Agora a gente volta lá pro começo. E aqui tem o nome, ó. Stenbra Street. É aqui, né? Não tô maluco. Tô confuso aqui, deve ser bem sincero. Um pouquinho. Não é o nome dessa rua, sabe? Tá errado o nome dessa rua. Deixa eu ver se tem o próximo ali. Hum, não arrancaram. Mas tem esse negócio escrito Cone Clip. E aí vira um pouco pro lado. Vou dar uma subidinha. Gente, como é que eu tô tendo dificuldade com a parte mais fácil aqui, ó? Ó, aqui tem um culo de saque. Mano, mas o nome da rua não bate aqui, velho. Os níveis das ruas não batem aqui. Ó, viradinho pro norte, a gente tá vendo qual curva, né? Tá vendo essa curva aqui. É, a gente não tá aqui, pô. A gente tá vendo essa curva aqui ser feita, ó. Aqui tem toda essa praia. Os prédios. A gente tá por aqui, ó. Ah, Cone Clip é aqui. Ah, eu olhei pro lado errado. Sempre olhem norte, sul, leste e oeste. Sempre. Sempre façam isso. Ah, então a gente tá no Stenbrasser com a Cone Clip. Stenbrasser, Cone Clip. Aqui. Ou aqui. Aqui, né? Ruim é nada a ver com nada, né? É aqui, né? Ali a rua só faz essa... Aqui, vambora. Vamos ver o que eu andei, ó. Aqui eu devo andar... É, exatamente, né? Eu fui andando pro sul. Aí depois eu achei que eu que tava pro sul. Não, eu tava pro norte, pô. Eu que andei pro sul. Até que andei bastante, vai. Next. Difícil. Tem o nome da rua. Beleza. Ok. Mas já achei difícil. Pô, só bater o olho aqui já não penso muito bem onde eu posso mandar, não. Eu pensei com a Azulu Natal ou... Berta Capital e Johannesburgo ali, sei lá. Oeste? Oeste? Vamos, oeste. Mano, eu vou... Torar o oeste, vambora. Aí acaba. Eu fui full oeste, aí acabou. Então agora eu vou full norte. E aí oeste de novo. Tá bom, tá bom. Oeste, norte, noroeste. O que nós temos aqui? Onde é a autoridade? Nossa, será que a gente tá perto da costa? 083, 072, é tudo celular isso aqui. Luzada, dois quilômetros. Bom, ali tem uma pontezinha, aqui tem uma estrada maior pra norte, então vamos lá. A gente caiu aqui em alguma coisa. Next to the police station. Hum, bora lá pra police station, né? Estação... Delegacia, né? Que é o nome. Delegacia. Tá, encontramos aqui um lugar chamado Craymond. Tem aqui um corpo d'água extenso. E vou deixar marcado aqui. Craymond. Pode continuar na estrada. Ou tentar olhar o que tem aqui dentro. Vamos ver um pouquinho o que tem aqui dentro. Não sei, tem um centro ali de alguma coisa. Uma polícia de Craymond. Tem uma bandeira da África do Sul, uma outra bandeira ali que eu não sei. Legal, né? Um lugar bacana. Vamos meter o pé daqui. Cara, até que dá pra achar, mas eu prefiro ter... Pô, eu vou gastar um minutinho tentando achar. Aqui a gente tem um lago bem grande, tá ligado? Bem, bem grandinho. Tá muito verde, eu não sei onde isso pode ser. Eu gosto mais de, talvez, com a Azulua ou Limpo. Ó, tipo esse lago aqui, ó. Coisas assim, né? Hum, é... Não, tem muita opção de lago, eu acho. Esse é bom também. Principalmente são várias represas, né? Tem muita opção de represa aqui. Acho que eu não vou conseguir achar, não. Vamos seguir aqui na estrada e ver o que a gente acha. Tudo indo pra norte, né? É possível que mais pra frente a gente ache uma estrada grande. Chegamos numa outra estrada. Como eu tô indo só norte e oeste, eu vou aqui norte de novo. Se não, aqui é leste, né, mas enfim, é norte. Beleza, beleza. Caímos num lugar legal, ó. Me pôr N9, R33, New Hanover, Karkloff. Tá, R33, Me pôr N9. Pelo nome, já dá um feeling de que a gente tá no lugar certo. R33, né? Ó, R33 é aqui mesmo, tá? Então a gente tava mais ou menos na região correta. R33... Quero achar New Hanover. É grande R33, né? Tá bom, com certo nada. Hum, a estrada fica pequenininha. Tá, eu preciso achar New Hanover. É isso que eu preciso fazer. Eu ainda acho que é por aqui. Ah, aqui, New Hanover. Beleza, é quase o Lu Natal. New Hanover... Dezessete quilômetros pra sul. Pra sul-deste, né? Então a gente provavelmente deve estar numa cidade assim, né? Albert Falls... Teoricamente era essa represa aqui, não essa aqui, ó. É muito pequena. Tá, tá difícil. Eu acho que eu achei a cidade errada. Me pôr N... Karkloff. Cara, por que eu achei só uma cidade e não achei as outras? Isso não tem lógica. Aqui, me pôr N. Beleza. Tá. Tá, beleza. Então é essa represa mesmo. Albert Falls aqui. Então nós achei aquela cidadezinha que a gente tava ali. Aquela cidade lá. Cramden, sei lá. Cremond. Aqui, ó. Cremond. Provavelmente aqui a gente tá... Aqui, ó. Qual é a outra cidade que tem um nome grande ali? Karkloff. Karkloff Falls. Tá bom. Beleza. A gente tá aqui, então. Então vamos voltar pra... Pro checkpoint. Que é aqui. Cremond. Tá bem a oeste do negócio. A gente tá a leste do negócio, né? Uma entrada pra Cremond. Que é tipo aqui, então. A gente tá a leste. É, Cremond é aqui. Tá, a gente tava aqui. A gente andou só norte e oeste, basicamente. Então a gente foi seguindo aqui essa... Essa principal branca, provavelmente. Provavelmente a gente tá em alguma coisa perdida aqui. É. A gente tem alguma coisa perdida ali. Vamos voltar pro começo. A gente tem esse nome. Prince Alfred Street. É isso. Aê. Uhul. É isso só que a gente tem, basicamente. Será que a gente acha aqui uma... Não tem nome. Não tem nome. Algumas aqui tem nome, mas aqui a maior parte das ruas não tem nome. Será que mais aqui embaixo tem nome? Acho que não, ó. Cara, vamos seguir o mesmo caminho que a gente fez? A gente só fez oeste no começo, né? Tomamos oeste. Então a gente andou um quarteirão pra oeste. Um quarteirão. Encontramos aqui nessa rua Alexander, né? E aí a gente andou mais um quarteirão oeste. Então foram dois quarteirões oeste. Meio que acabou a estrada, mas ainda tem uma estrada ali. Só que meio que acabou. Alexandra aqui. Alexander. E a gente foi pra norte. Não sei se tem alguma rua Alexandra aqui, ó. A gente tem que refazer o mesmo caminho, rapaziada. Pra não correr o risco de se perder, né? E a gente segue, ó. Foram dois quarteirões oeste. Aí um pro norte. A gente caiu na Anderson Street. E aí depois a gente foi oeste. E caímos aqui numa ponte. Que é na estrada meio que importante. Essa ponte aqui, eu acho. Tá? Tem que ser, né? É a ponte que tem aqui no mapa. É a única ponte que tem aqui no mapa, cara. Vai ter que ser essa ponte. Tem muita outra opção, não. É muito mal mapeado isso aqui, tá? Então... A gente foi oeste. Norte. Né? Vamos voltar aqui, mais ou menos. É. Aqui a gente foi seguindo. E daí... Uh, uh. Foi se divertindo aqui, né? Se divertindo até chegar em Cremont. Tá. Show. Então a gente foi oeste aqui. Então o leste é um quarteirão. É um quarteirão grande, ó. É, grande. Tá. Aí a gente virou aqui. Essa Alexandra. Tem uma outra rua nada a ver ali. Isso aqui tá bem suspeito. Isso tá muito suspeito isso aqui, tá? A gente tem um quarteirão aqui, que teoricamente a gente passou. Chegamos aqui num final. Ó, nesse final, termina aqui a rua. E vamos só ver a outra rua ali, só pra confirmar. E vai andando, vai andando. Vai andando, vira direita. E acaba. Num sítio. Perfeito. A gente tá aqui. Aê, vambora, hein? Vambora. Muito bom, cara. Peraí, né? Sofrido pra caramba, mas foi, ó. Dá pra ver aqui de novo pelo Pathlogger. A gente fez exatamente o caminho, ó. Exatamente. É muito importante você saber o caminho que você tá fazendo, cara. Se você não sabe o caminho que você tá fazendo, quem que vai saber o caminho que você tá fazendo, pô? Não vou ser eu, entendeu? Não é mesmo? Bom, beleza. Aqui a gente caiu num lugar que parece suíto. Não, mentira. Não é suíto. A gente tá aqui perto da cidade do Cabo, aqui. Smart Hub. Beleza. Precisamos encontrar uma rota pra sair daqui. Tentar ir pra norte aqui. Então, leste, leste. Isso aqui vai ser ruim de sair, hein? Mas vamos leste. Acho que é o caminho aqui, por enquanto. Por onde estão as montanhas, né? A gente usa as montanhas meio de guia, um pouquinho. Ok, chegamos numa rua maior aqui. Então, agora a gente vai mais pro sudeste. Beleza. Beleza, beleza, hein? Ah, ali tem coisa bacana mais pra frente. Pô, ali parece que tem uns nomes aqui, não? Cheio de portos, não. Não tem nada a ver. Tem bastante montanha. Cara, isso aqui deve ser bem perto do Cabo. Tá. Um pouquinho mais pra leste. O duro é que tem muitos clusters assim, né? Então, fica muito difícil você... Às vezes sair de certo lugar. Macassar. Libraria. Biblioteca pública. Livraria? Não dá, né? Deixa isso aqui marcado por enquanto. É, já estamos começando a girar aqui. A rua começando a dar volta, sabe? É, mudando a voltinha no lugar. Vamos a lugar nenhum. Vamos voltar aqui um pouquinho. É, isso é o complicado mesmo. Consegui saber sair do lugar que você começou. Cara, só quem mora que sabe sair, né? Ah, aqui, ó. Cara, o pior é que tem uma estrada aqui. Ali parece que tem uma saída ali na frente, ó. Nenhum lugar tem uma placa tipo saída. Aqui a barra tá pesada. Gente, cadê a saída? Me perdi. Me perdi, mano. Pô, a gente tá muito perto aqui da estrada, cara. A gente tá literalmente do lado da estrada. E aqui? Meu Deus, cara. Difícil. Deixa eu deixar marcado aqui. Aqui tem mais uma saída. Macassar Deport. The City of Cape Town's Transport. Ah, mano, os caras roubaram as placas. Que isso, velho? Mano, os caras roubaram as placas. E aí, o que que eu faço, meu? Para os placas. Bom, a gente tá aqui na região de Cape Town, né? Talvez aqui mais pra Gordon's Bay. Não sei. Talvez pra cá. Tá aqui, né? Por aqui, né? É que se for sul, sul é sempre mais garantido, né? Mas aqui a gente vai ao oeste. O oeste é mais garantido também. Os caras simplesmente roubaram as placas. E aí eu não sei se os caras, tipo, roubaram as placas de muito longe ou roubaram as placas, tipo, daquela esquina ali. É realmente um grande mistério. Você, se você fosse roubar uma placa, você roubaria a placa da sua rua ou você roubaria a placa da rua de outra pessoa? Tá, aqui tem uma placa, ó. M9, Kailisha. Pro oeste e Fauri. Ok. Temos o que a gente precisa. M9. Quanto menor o M, mais próximo da cidade do Cabo, né? Aqui, M9 Macassar. Tá achado. Está achado. M9 Kailisha. Kailisha aqui, ó. Kailisha. Então, a estrada que a gente está pegando, essa M9 aqui, essa Macassar Road, ela vai pra Kailisha. E aqui, se a gente for virar ali, a gente vai pra um lugar chamado Fauri. que é aqui. Então, teoricamente, é essa saída ali, que é aquela ali. Então, teoricamente, a outra saída que a gente pegou, qual que era? do ladrãozinho de placa? Ali, ó. O ladrão de placas, ele estava... nessa aqui, nessa albatross. E a gente veio pra essa Peter Jacobs Avenue. Beleza. Então, a gente está nesse cluster aqui de Macassar. Vamos voltar pro começo. Vou voltar pro checkpoint? Ou não? Vai o checkpoint aqui. Vamos voltar pro começo. Ok. A gente está nesse lugar chamado Smart Hub. Tá? Pro sul, tá a estrada. Então, esperto é a gente indo pro sul. Aqui a gente está num lugar que a estrada não está muito voltada para o sul. Dá pra ver a estrada aqui pro sul? Não dá pra ver muito bem, né? Vamos ver o que a gente consegue achar também de nome de rua, né? E o cara não roubou também o nome das ruas. Ladrão! Ah, aqui é o... Um lugar vazio que a gente tem a leste. Essa é uma ideia. A gente tem um lugar vazio que vai passar pra um outro canto. Provavelmente aqui, ó. Não? A vibe não é essa aqui, ó? Um rio. Corpo d'água, ó. Aqui 100%, é um rio, né? Agora é isso aqui. É isso aqui? Ou é tipo aqui? Macassar Secondary School. Será que era onde a gente estava? O que a gente consegue confirmar? Cara, eu não sei se eu consigo confirmar nada aqui, sabe? Isso que eu duro. Deixa eu andar aqui, viu? Pelo alinhamento não é essa, Ring. Lembra quando a gente saiu? A gente saiu nessa alba atroz. A gente foi indo pro oeste, saímos nessa alba atroz. Cara, eu fui leste, não foi? Putz, eu tinha ido leste, né? Tipo, eu caí por aqui, né? Ah, eu fui idiota. Meu, putz, é o mesmo erro que eu fiz da última vez. O mesmo erro, cara. Eu fui ao contrário, pô. Tem que ser esperto, tem que ser sagaz, mano. Tem que ser sagaz, cara. E faltou sagacidade. É isso que faltou. Onde estava aquela parada ali que a gente passou de... Eu estou mais perdido ainda do que tudo. Não é possível isso, velho. Então, essa aqui que a gente chegou é a Link Avenue, não é? Que depois vai dar na alba atroz. É, acho que é isso aí. Aí dá uma subidinha aqui hoje. E tem uma igrejinha meio ali. É, ó. Aquela igreja ali é Moravian Church, né? E aqui a gente tá... É onde meio que acaba. Não. Ah, não. Aqui é Mazid Al-Jarib. É Macassar Moravia. Aqui é Macassar Moravia. Então, a gente pegou essa Iris Way. Tá, vamos voltar o caminho então. Então, a gente foi oeste. E já me perdi um pouco. Tá, mas a gente teve que vir pra cá. Em algum momento, a gente passou por aqui. Então, antes a gente tava aqui. A gente passou por aqui. Subiu aqui. E veio aqui. Tá, esse foi o caminho. Então, aqui no começo, a gente tá... Algumas ruas ali do final. E a... Uma rua ali. Mais ou menos. A gente tem esse espaço vazio aqui. E ali é outra rua. Que teoricamente tem duas casas. É aqui. Não tem outra opção, rapaziada. É aqui. É isso. Não tem papo. É aqui mesmo. Isso é Japônica Street. É isso aí. Vambora. Beleza, hein? Caramba, mano. Que confusão, né? O desgrama. Nossa, a gente se perdeu aqui. Se perdeu aqui. Andou, 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 andou. Se perdeu aqui, ó. Se perdeu aqui também. Nossa, meu amigo. Que horror, cara. Isso aqui é um labirinto, meu. É um labirinto. Eu achando que a África do Sul ia ser fácil, mano. Não podia ter mais equivocado. Isso aqui é um labirinto mesmo, ó. Pô, 01 é cabo, né? Será que você dá de cabo de novo isso aqui? Não lembro, na real. Ou... Ah, ou talvez 01 seja a Gauteng, não? É a capital, o Johannesburgo? E 02 é cabo? Bom, vamos seguindo o norte aqui, né? Parece que tá numa cidade grande. Little Falls aqui, eu li em algum lugar. Malaysian Hair. Tá. Beleza. Vamos pra norte. Ih, de novo. Cara, esse é o problema da África do Sul, velho. O jeito que eles fazem as estradas. É o inferno. Tá, Leroy Merlin. Beleza. Nossa, isso aqui vai ajudar horrores, cara. Horrores, meu. Ah, tem um Office Park aqui. Deixar aqui é salvo. A gente pegou sul, tá? Beleza, então a gente foi pra norte ali, tá? Cascades Road. É, se eu fosse pra chutar, acho que eu chutaria a Gauteng, né? Sem pensar em nada. Leste aqui é sucesso? Leste parece ser sucesso. Seguiu o trânsito, né? A galera tá indo lá, pegando trânsito. Bora seguir um pouquinho até encontrar alguma coisa aí que seja do nosso interesse. Uma placa, alguma parada assim. Deixa eu ver essa aqui. Tá. Hendrick Potogier Road, N14 com N1. Kruger's Dorp Western Bypass. E aqui o que a gente tem? Tem uma cidade aqui? Harte Bisfontaine Hexport. 27, bora. Bom, N14 com N1, é isso que a gente precisa saber. N1 é a principal. N14 é essa aqui. Elas se encontram aqui em Johannesburgo. Então se a gente tá N1 e N14, a gente tá só o Ito aqui, né? Não? Kruger's Dorp tá aqui, ó. Kruger's Dorp. Então aqui é N14. N14 encontra com N1 aqui. Não que seja aqui o lugar, né? Mas enfim. Western Bypass. Não sei se existe um lugar chamado Western Bypass. Mas enfim. Vamos supor que a gente tá na 14, N14. Aqui é uma estrada bem importante. Porque pra norte a gente pega um lugar, né? É, aqui a gente tem meio que um cruzamento em T, né? Não sei se a gente acha alguma coisa com essa inclinação, um cruzamento em T. Sendo que a gente tem Kruger's Dorp e a West, né? A West? E Western Bypass aí brincou, né? Eu não sei. Acho que não deve ter um lugar chamado Western Bypass. Deve ser... Western Bypass deve ser... É, eu também não sei se a gente tá na... É, não deve ser a própria, né? A gente tá nessa Hendrick Potgear Road, sei lá, não sei o que, né? Deve ser estrada branca. Hendrick Verwoerd. Não, outro Hendrick. Tá, talvez a gente precise de mais alguma coisa. Tipo, a gente já tem um pouquinho do lugar, né? O que é esse negócio de Western Divide, tá ligado? Western Bypass. Wilger Hill. Wilger Hill. Aqui, ó. Wilger Hill. Hendrick Potgear... Ah, chamo. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Beleza, vamos voltar. Leroy Merlin. A gente subiu isso aqui. Cascades Road. Agora, não sei exatamente onde a gente começou, né? Vamos voltar pro começo. A gente tá num posto Engen. Uma Rua Sem Nome. Uma Rua Sem Nome. Cascades Road com... Water... Water... Não é Waterfall. É Waterfall. Perfeito. E aqui, vambora. Yes. Tá bom, essa foi mais fácil. Essa aqui foi uma questão... Ó, a gente andou pouquíssimo, né? Foi uma questão de achar, né? Não foi tão difícil. É que a gente não tava na estrada, né? Mas ler esse Wilger Hill, essa parada aí que não... sei lá. Ajudou horrores. E platinamos. Vambora. Platinamos. Cara, me deu mais trabalho do que eu achei que ia dar, tá? É, eu achei que ia ser mais fácil. Olha aqui, agora pelo menos tá platinado a África do Sul. Pô, faltava brincar com as amiguinhas, né? Botsuana, Lesotho, Esfotini. Mas, pô, se cada um... Cada país que eu for fazer levar uma hora, né? Todos esses países aqui, cara. Pô, isso aqui vai horas e horas e horas e horas. Pô, imagina a Índia, cara. Imagina platinar a Índia. Doideira. Isso aí o pessoal não bate bem na cabeça, não. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir platinar todos os países do mundo. Eu não sei como, mas vamos. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje aqui. Qual o próximo país que vocês acham que vale a pena platinar? O Brasil já foi, entendeu? E agora é a África do Sul também. E aí, o que a gente faz? Estados Unidos, Canadá, Rússia, Índia? Não, por favor, não. Japão, Austrália? O que a gente faz? Manda aí sua sugestão nos comentários. Aquele abraço e fui. Tchau.